CIDILINHA 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 HAHAHAHA Ih, mano, é só que daqui vocês vão utilizar mais vídeos, sabe? Sabe, galera, tô aqui, de novo... Catmario Oh, vamo lá E ae, véio... Beleza? Dá melera, assim, porque tá carregando... Bagulha aí... Vamo pular aqui... E assim é foda, véio... Tá rodando aqui... Menor... Oh, e ae... Menos... Cinco... Espécie... Vamo aqui... Pula, seu gato... Mal... Nyaaau... Pula, véio... Que porra... Vai... Vai... Aeee... Vamo aqui... Booooooons... Pulei... Opa... 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 Olha de novo... Opa... Olha lá... Pula aqui, opa 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 Passeia Vamos de novo Pula seu merda Uau Caralho foi isso Pula 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 não 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 Vai Vai Opa 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 pula Pula Vai vai Tá muito lerto velho Vai Pula aqui beleza O que é que tem aqui Filho da puta Não Pulo do cabrão Pula aqui Vai 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 Não e ai Vamo aqui Opa Pula 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 Quando chega no Pula 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 Quando chega no coisa lá no spawn Num spawn E morre Filho da puta PUTAAA Ah, beleza Beleza Esses bichos Ficam Ai, caralho Esses bichos Ficam, olha Vamo lá, vamo lá Agora eu passo, agora eu passo Vamo aqui Matou o pai Vamo passar aqui De boa Sem morrer Sem morrer É Impossível não passar dessa fase Não, porra Agora eu passo Agora eu passo 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 Opa Opa E ai Ah Não Como não vou passar disso aqui, véi Como não Passei 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 Dá aquela bugada de novo, véi Vamo passar aqui Que passa Aê Beleza Vamo aqui Vamo aqui Vamo aqui Vamo aqui Vamo passar aqui Que bom Não Que porra Caralho Filha da puta Minha mão já tá doendo, véi Tanto bater aqui Vamo passar aqui Vamo esperar esse filha da puta sair ai Vamo Vamo subir aqui Opa Vamo Mas que caralho você tem dificuldade de papar essa porra Seu gato de merda Caralho Mata 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 ai Ah Já sabia Vamo passar aqui De boa Opa Não, agora é sério Vamo consertar aqui Vamo Pular ali Sem morrer Então é isso caralho Espero que vocês tenham notado do vídeo Se você está Deixe-se para estar na divulgação do vídeo e do canal Se você não for inscrito Se inscreva Para receber mais vídeos como esse Comente o que você achou o vídeo E até a próxima Falou Morri caralho E até a próxima